E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu planejei fazer já desde o ano passado, que é levar a minha XJ6 pra casa nova. Mas Mike, pra levar a XJ6 pra outra casa é muito simples, é só você pegar e levar a moto. Não rapaziada, a casa nova, cês sabem aí ou não sabem, eu tive que reformar bastante coisa nela pra casa ficar do meu agrado, ficar do agrado da minha mãe e do meu pai. E uma das coisas que eu tive que preparar na casa foi uma rampa pra poder guardar as minhas motos lá quando eu estivesse lá. E ó, eu tô aqui hoje na casa de gravação aqui, né? A XJ6 tá ali, o piscineiro tá aqui dando um trato na piscina. Bom, bom. E ó, XJ6, rapaziada, tá aqui, tá ligado? E mano, aqui nessa garagem, por mais que tenha espaço, né? O espaço da garagem aqui é bem grande, tá ligado? Ó, cabe bastante coisa, a XJ6 cabe aqui no cantinho aqui, cabe nesse cantinho aqui. A CB1000 também cabe em algum lugarzinho aqui, ó. Até porque coube as minimotos aqui no fundo, né? Coube aqui, ó, Mad Max, né? Falando isso eu vou ressuscitar ela, rapaziada. Cês acham que eu devo ressuscitar a Mad Max? Deixa aí nos comentários. Eu acho que eu preciso ressuscitar a Mad Max, porque eu queria ensinar a minha namorada a dirigir moto manual. Minha namorada sabe dirigir uma moto, porém é uma PCX. Então a PCX é bem simples, né? É só acelerar e frear. Agora aqui, eu acho que seria a moto ideal, né? Pra ela prender, porque se cair, né, rapaziada? Aí, né, não quebra nada, né? Vai quebrar o quê naquela moto ali? E aí depois a gente poderia mostrar pra ela como que é andar na XJ. Mas enfim, cês acham que eu devo ressuscitar a Mad Max? Deixa aí nos comentários pra mim. Ó, todayzona, não tem nem o que falar. Parece que vive quebrada, né, rapaziada? Vive dando pau essa today. E eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser colocar a moto lá na casa nova. Eu vou levar a minha XJ pra lá. E eu espero que vocês curtam, tá ligado? Vamos ver o que vocês vão achar da rampinha que eu fiz. Se ela realmente vai funcionar. Se a moto vai ficar certinha lá. Eu sei que, ó, tá muito quente aqui na minha cidade. Hoje é um dia bom pra andar de moto. Um dia bom pra também poder começar a pensar e inaugurar essa piscina. Eu acho que eu vou inaugurar essa piscina, véi. Cês acham, hein, rapaziada? Vamos inaugurar essa piscina, rapaziada? Olha isso, a bichinha tá chinino, hein? Cê é louco, hein, piscina? O negócio tá? Tá aí? Tá clarinha? Ahn... O problema é esse escoqueiro. Fala aí. Não, rapaziada. Esse escoqueiro aqui, ele vai sair daqui. Daqui meia hora já tá cheio de sujeira no fundo. Mas, ó... Nossa, dá até vontade de pular. Eu vou pular. Eu não quero nem saber. De hoje não passa. Ah, mas não passa. Cadê a minha chave? Ai, meu Deus. Eu preciso pegar a chave da moto lá dentro, rapaziada. Vamos ali pegar a chave. Vamos sair daqui de casa. E vamos levar a XJ6 lá pra casa nova. Vamos começar a levar várias coisas pra lá. A CB1000 eu tenho que ir lá no Paulinho pra buscar ela. Pra levar também. Então, a mudança pra casa nova dos meus pais vai acontecer. Porém, essa casa aqui vai continuar. A casa de gravação não vai acabar. Inclusive, eu tô pensando em algumas coisas aqui pra gente fazer nela. Então, fica ligado aí no canal que vocês vão ver. Vai vir bastante coisa nova por aí. Vamos fazer o seguinte? Vou pegar a chave ali em cima. Na verdade, a chave não tá aqui em cima. A chave tá lá na outra casa. Porque eu levei a chave, tá ligado? Porque eu não dormi aqui essa noite. Falei, não vou deixar a chave da minha XJ aqui. Então, eu vou pegar essa chave pra levar a XJ6 pra lá. Bom, vocês desejem sorte. Já eu volto. Aí, rapaziada. Chave recuperada. Precisando de um banho, hein? Nossa, que berra, hein, pai? Vamos levar ela pra casa? Isso é a hora, hein? Bora. Rapaziada, a rampinha lá, vocês vão ver, mano. Acho que ficou muito da hora, tá ligado? Pra pegar e descer as motos. Vai ficar a moto assim, mano. Um lugar bem bonito, vocês vão ver, mano. Ah, mano. Quando você tem a chance de comprar a casa, galera, é bem mais da hora do que quando você aluga, tá ligado? Porque alugando, mano, você precisa se prender a várias coisas, né? Algumas coisas você não pode também estar apegado. Igual essa casa que eu tô agora, mano. A garagem é fantástica. Só que a casa tem menos banheiro. O quarto não é tão legal igual meus quartos eram, tá ligado? Tem várias coisas, né, mano? E... Casa nova ali, vocês vão ver, mano. Que massa que vai ficar a garagem das motos no fundo, mano. A garagem só pras motos, tá ligado? Então, vamos levar o XJ pra lá. E a bichinha tá querendo chegar na casa nova, hein? E pensar que a casa nova, rapaziada, tá tudo na conta da XJ, hein? Essa moto aqui começou tudo. É, motoca, você começou tudo. Você mudou minha vida, XJ. XJ, mudou minha vida. E, chega a dar repio, rapaziada. Pensar que é uma moto de 26 mil, né? Tá bom, que a pandemia agora tá cara, né? Você vai comprar uma XJ dessa, tá 35, vai. Uma moto de 26 mil reais, mano. Ter me dado inspiração pra fazer tudo que eu já fiz aqui. É incrível isso, mano. É incrível. É uma casa que... É enorme, tá ligado? Maior do que a dos patrão que eu já tive. Isso é foda demais, sério, mano. Eu torço pra todo mundo aí que sonha em dia ter um canal no YouTube e ter seu espaço na internet, tá ligado? Não desistam, procure sua inspiração sem copiar ninguém, tá ligado? Busque o que vem de dentro de você. Se for pra se inspirar em alguém, beleza, tá ligado? Mas, encontra seu norte que vai dar certo, viu? Vai dar certo. Você encontrar o seu norte pra fazer do seu jeito, vai dar certo. Sem se preocupar com a opinião dos outros. Hoje a gente tá levando a... Mas teve o dia que a gente tirou a XJ da casa da minha mãe pra levar pra casa de gravação. Primeira casa de gravação que eu aluguei. E hoje a gente tá tirando a XJ da casa de gravação pra levar pra nova casa que eu comprei pra minha mãe e pro meu pai. Isso é gratificante demais. Vocês não têm ideia, mano. Tipo, diante de todas as minhas conquistas, parece que eu tô vivendo uma parada que eu vivi lá em 2017. Hoje, tá ligado? A sensação é, tipo, bem parecida, mano. E eu tô falando pra Lengaleng em vídeo, não. Tô falando a verdade. A sensação é muito parecida. Vocês não têm noção, mano. Que parada massa, rapaziada. Que parada massa. Que parada da hora, tá ligado? Exato só pra não ser abordado pela polícia antes de chegar lá, né? Tomar uma multa de escape. Até porque eu não tô nem com a minha carteira aqui. Eu deixei lá em casa. Tem que pegar a minha carteira. Mano, top demais, rapaziada. Top demais, mano. A favela venceu, mano. Sério mesmo. Cê é louco. Cê é louco, tio. Cê é louco. Que bagulho louco, mano. Que bagulho louco. Que bagulho louco. A mesma moto que a gente tirou da casa que a gente morava com a minha mãe e com o meu pai, por aí, atrás do sonho. Tá voltando pra um sonho. E... Eu tô muito feliz, mano. Porque eu confesso pra vocês, eu fiquei muito triste, mano, no último ano com a questão dessa casa. Porque eu comprei a casa e fui reformar. Não tava dando certo a reforma. O pessoal que pegou pra reformar tava me enrolando. Com certeza me roubaram. É... Muito dinheiro, né, que eu gastei e o negócio não ficava pronto. Demorou mais de um ano pra ficar pronto e só ficou pronto ainda do jeito que tá agora lá. Porque eu acabei pegando as rédeas dos negócios pra terminar. Eu, minha mãe e meu pai. Senão eu não ia ter terminado ainda. Né, o pessoal que pegou a obra lá. Ainda ia tá segurando, ia tá enrolando. Com o dinheiro tudo na conta deles. Mas Deus sabe o que faz, né, rapaziada? Deus sabe o que faz. Eu sei que agora sim que eu tô sentindo que esse grande sonho foi realizado, mano. Só agora que eu tô sentindo que esse mega sonho foi realizado. Ai, papai, essa moto tem um barulho impune demais. Cê é louco? Né, louco que o barulho é esse dessa moto, mano. Que não dá, não. Isso aqui berra demais. Aqui as mina-piras, mano. Pira, fica todo mundo louco, mano. Só o cano. Pensar que o escape tá até hoje, hein, mano. Vem casa de um milhão. O carro tá valendo 700 mil a fibra do carro. Tá bom com o meu batidinho, né? Deve valer uns 650, hein. Mas o escape de 32,50 tá aqui ainda, cachorro. Tem uma coisa que eu não faço é trocar esse escape, mano. Pode me dar um escape mais caro. Pode me dar dinheiro pra colocar no escape. Que eu vou colocar outro escape, mas eu vou tirar, tá ligado? Esse é o escape da XJ. É o escape de 32,50, parceiro. Ó, rapaziada. Mas é o seguinte, tamo chegando. Não posso passar a localização. Então, ó. Vamos entrar na garagem de casa. Aí, rapaziada. Chegamos. Não vai ser nessa garagem aqui que vai ficar, não, mano. É. Nossa, minha mãe vai me matar. Tá molhada aqui. Vai ir. Ela acabou de lavar, mano. Ai, não me mate, mãe. Não me mate. Mãe é mãe, filho. Você pode dar a casa que for. Você sujou o chão, você vai apanhar. Ah, eu morri. Ai, tomara que não suje. Vamos descer aqui, vamos descer. Ai, ai, ai. Aqui, ó, rapaziada. Olha a rampinha que massa, mano. Ó. Projetada diretamente pra XJ6 essa rampa, hein. Tome, XJ. Essa você não esperava por mim, hein, XJ. Você só esperava que eu te fodisse, né. É. Olha aí, mano. Tem essas motocas aqui. Vai ficar como? Olha lá. E aí, cachorro. Aê, rapaziada. Ó. Aí, mãe. A nova garagem da XJ6. Olha. Ô, louco, hein. Deixa eu trocar de câmera. Olha aí. Aê, Jack. Olha lá, Jack. A XJ, Jack. Ei, não me mata, não. Sujou o piso ali? Uh-uh. Certeza? Se sujar, nós limpa, né, galera? Ih, tá boazinha, hein. Não, ele tá comigo. Agora eu tô feliz. E eu com medo. Falei aqui que você pode dar a casa que for pra sua mãe. Você sujou o piso, você vai tomar uns tapa. Não, o Mike não. O Mike não vai tomar... É. Mãe, essa aqui vai ser a garagem das motos, eu acho, hein. Porque lá em cima não fica bom, né. Mas aqui, ó. Nossa, a moto combinou com a garagem, a cor, hein, rapaziada. Hã? Parece que lá ela tava até meio escondidinha. Aham. Você sabe o que eu tenho pra dizer pra você? Hã? Você descendo isso aqui. Eu lembrei quando você chegou com ela em casa. Lá naquela casa nossa aqui. Aí eu falei, nossa, e quando você foi embora? Você saiu com ela e falou, nossa, Mike, nunca mais vai voltar a morar com a gente, com a XJ. Agora eu vi que você chegando aqui e deu a impressão que você tava voltando lá na nossa casa. Eu falei isso no vídeo. E, ó, rapaziada, nem falei com ela antes, hein. Eu falei pra galera, eu falei assim, de quando eu saí da sua casa com a XJ, né, e fui embora com a XJ, né. E hoje a XJ tava voltando. Só voltou meio periquitada, né, mãe? Olha o jeito que voltou a XJ, verde. Não, ela voltou mais verde. Quer dizer que ela não madurou ainda. Ela continua verde, continua, como você fala, continua no pique. No pique do Goiás. É, continua no pique do Goiás. Vocês estão de boa. Eu tô de boa, XJ. Tô na nossa nova garagem. Desse ângulo aqui talvez não fique muito bom por causa do sol que tá bem forte. Mas, ó, nova garagem dela aí, ó, daquele jeito. É, voltou pra casa, né, lembra? Eu fui embora com ela, voltei com ela. Voltou com ela, graças a Deus. Ontem até postei no store meu. Foi um dia cansativo, mas foi um domingo muito bom, maravilhoso. É, fazia muito tempo que eu não tinha um domingo daquele. Ô, beleza, hein? Eu gostei com você. Bom, agora curte a casa aí, né. Eu vi que você tá lavando aí, isso aí é a parte triste, né, mãe? A parte gostosa, porque tá calor. Tá calor, né? Tá calor. Bom, rapaziada, ó, Motoka tá aqui na casa nova, finalmente veio pra casa nova. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, de tudo que a gente conversou aí. Eu vou tá lendo o comentário de vocês, o comentário de vocês é muito importante, então capricha aqui embaixo. O Jack também está aqui conosco, né? Agora você tem muitos lugares pra mijar. E bom, rapaziada, vou ensaiar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.